E no caminho para São João del Rei, aqui em Santa Cruz de Minas, temos aqui, o que é que temos aqui moço, moço? Oi, pois não? É, você está onde? Eu estou entre São João del Rei para lá e Tiradentes para cá, em Santa Cruz de Minas, onde fica o marco zero da Estrada Real. Isso aí, aí não podia deixar de parar aqui para filmar não, né? Isso, já estivemos aqui em outra oportunidade quando visitávamos as cidades históricas, né? Agora estamos passando pela Estrada Real, mas fazendo o caminho velho. E esse é o marco zero. É uma piada, né? Primeiro marco da Estrada Real. E é um lugar muito bonito, né? Para se contemplar, passear. É, e logo aqui à frente, ó, é uma serra e uma queda de água. Que eu não vou até lá, porque a gente está só passando. mas tem no vídeo anterior. Só que lá não tinha nem água quando a gente veio. Estava seco. Porque foi no meio do ano, agora já começou a chover. Já tem. Lá na frente. Eu resolvi vir. Falei que não ia vir não, mas eu vim. Eu falei que não vinha, mas eu resolvi vir. Estava pertinho. E olha aqui. Mas não dá para chegar ali, não. Cuidado aí, viu? Viagens na veia, galera. E passa o riozinho aqui, ó. Bora para São João. Galera, saímos lá do Marco Zero, lá em Santa Cruz de Minas, e chegamos aqui em São João del Rei. E vou mostrar para vocês que é uma das igrejas mais tradicionais daqui, se não for a mais bonita, que é a igreja São Francisco de Assis. Muito bonita essa igreja. Olha aí. Que igreja top. O tempo está fechado. A gente não está dando sorte mesmo, viu? De ouro preto, São João del Rei, Tiradentes. Só está pegando tempo nublado, fechado. Mas está valendo. Olha aí que lindo. A igreja São Francisco de Assis. Para poder documentar a nossa passagem aqui em São João del Rei. E por ser feriado, não vamos conseguir pegar o carimbo da Estrada Real. Porque está fechado o Centro de Atendimento ao Turismo. E o outro local seria uma oficina. Que também está fechado por ser feriado, né? Feriado de finados. Beleza, galera? Olha aí. Top, top, top. Essa igreja. Vê se eu pego a lateral dela aqui. São João del Rei também é uma cidade muito bonita, muito gostosa, viu? Tranquilamente eu viveria aqui. Olha aí. Show de bola. É isso aí, galera. Vamos continuar a nossa viagem agora. Vamos ver se até a noite a gente consegue chegar, né? E dormir lá para o lado de São Lourenço, Caxambu. Está perto. Muito perto. Mas o problema é que dá muita volta, né? Pega muito arraial. E aqui, galera, tem muita, muita igreja. Muita igreja. Está vendo aí? É isso aí. Bora continuar a nossa aventura pela estrada real Caminho Velho. É nóis. Flui, viagens da veia. Se inscreva. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Estou me junto. É nóis. É nóis. Tchau, tchau. Chegando agora em Kaquendi ou será Kaquendi? Sei não. Kaquendi, né? Não tem um tremo? É. Kaquendi. E aqui a gente pega uma balsa que atravessa para a capela do saco. Mas corre o risco dessa balsa estar inoperante porque eu tentei ligar mas não completou a ligação. É uma travessia de 15 minutos. De Kaquendi para a capela do saco. Capela do saco. Então aqui é a Kaquendi e do outro lado é a capela do saco. E vamos descobrir porque tem esses nomes doidos, né? E aí E aí E aí Olha lá, cá que tem Sempre quis passar aqui Hoje estou passando Quem mora aqui é o que? Cagueta Quem nasce é quem mora É um raialzinho É um rotelão Quem nasce é quem morava Viver, descansar, pescar A balsa que você tiver aqui no final Olha o bairro e restaurante Vamos almoçar, estou com fome A igreja é do lado Vamos passar em frente A igreja Bonita E agora achar onde vai essa balsa Depois a gente volta O que foi com essa cara? Cadê a balsa? Deu ruim gente Chegamos aqui Está escrito aqui Porto da Anitta Mas não tem balsa Então vamos ter que voltar pelo mesmo caminho Pegar o asfalto É o jeito Bora lá Prepara Prepara que agora É hora de perder a balsa Porto da Anitta Olha a placa A gente se informou ali com o rapaz E a gente estava no lugar errado Que pegava a balsa O lugar certo é aqui Mas como vocês estão vendo Não tem balsa Ela está inoperante E a gente está aqui E tinha que atravessar lá para aquela cidadezinha Aquele arraialzinho ali Então vamos ter que dar a volta Não vai ter como passar Porque o carro não nada né? Aí galera Caquente Caquente é isso mesmo Aqui é a localidade Caquente E conforme essa historinha aqui ó Estávamos em São Sebastião da Vitória Viemos para cá Caquente E deveríamos atravessar para a Capela do Saco Que é ali Só que a balsa está interditada Não seu motivo Então vamos ter que procurar uma rota alternativa Beleza galera? É isso aí Acompanhe nossa aventura Que está show de bola Apesar do tempo frio E essa ventania Está fria Está legal Então bora É nóis É nóis tia É nóis Bora que eu estou com frio É embora que está frio Uhul Serra de Carrancas Serra de Carrancas Vamos pegar o carimbo aqui E partir o Traituba Traituba Aqui a famosa igreja de Carrancas Aqui a famosa igreja de Carrancas As cidades históricas Né? Sim Se eu lembrar Eu vou colocar aqui no card Para vocês dar uma conferida Galera Então daqui partiu Traituba Tchau 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 Chegando aqui agora em Traituba Aí o destaque que é essa fazenda Mas ela está fechada para visitação Então não visitaremos Mas olha só Abri aqui a janela Ó Particular Somente pessoas autorizadas Não sei se dá para ver direito Parece que tem até Então acho que tem Ah Essa é antiga não né? É E daqui agora vamos para a Cruzilha Tô de bora Tô de bora Tô de bora né? Tô de bora Vamos É Tão vou atentar Pronto E no caminho aqui para a Cruzilha, olha só Quem já viu uma dessa, eu desse tamanho nunca tinha visto E o que que é isso? Isso é uma carvoeira, para quem não sabe como é que faz os carvão, olha que legal Haja carne, hein, para fazer churrasco aqui Legal, hein Olha os pornos Olha isso daí Olha a fumaça Aí ó, eles cozinham os paus de eucalipto E depois de várias horas, horas ou dias, não sei o que, que acontece o carvão Tá vendo galera? Que chique, não quer ver uma carvoaria desse tamanho não Legal, chegando aqui Carvoeira, churrasqueira, petequeira Beleza galera? Fica aí ó Próximo a Cruzilha Show de bola Top, top Então bora continuar a nossa jornada Fui Chegamos aqui em Baipendi Pegar o carimbo agora, aqui no santuário Nossa Senhora da Conceição Que é o santuário da Beata em Axica Regi desceu lá para pegar, estou aqui esperando ele E daqui partimos para Caxambu Beleza?